Você já ouviu falar da cidade de Ratanabá, uma cidade cercada de riquezas e mistérios, e é o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Nos últimos meses, muito tem se falado em Ratanabá, mas você sabe o que é? Bom, segundo pesquisadores, Ratanabá seria uma cidade perdida há milhares de anos, ou milhões, justamente em meio à floresta amazônica. Há quem diga que a cidade era composta por túneis subterrâneos que ligariam todas as cidades do mundo. Pessoal, essa seria uma teoria igual àquela que diz que São Tomé das Letras, aliás, uma cidade que eu gosto demais, enfim, que São Tomé possui cavernas que vão do Brasil até Machu Picchu no Peru. Porém, as cavernas de Ratanabá seriam pelo mundo todo, olha isso. Para que essa lenda fosse verdadeira, pelo menos essa das cavernas é claro, a cidade teria que ter não milhares e sim milhões de anos, pois assim ela estaria na Terra desde os tempos do velho continente, o Pangeia. Bom, para quem não sabe, o Pangeia era um supercontinente que existiu entre 200 a 540 milhões de anos atrás, e que era um só com os demais que conhecemos. Enfim, só assim seria aceitável cavernas subterrâneas ligando o mundo todo, pois não haveria o empecilho do mar, comentem aí. Mas voltando aos dias atuais, em termos técnicos, e segundo os pesquisadores, é claro, Ratanabá seria uma cidade de mais ou menos 450 milhões de anos, e do tamanho de São Paulo, olha isso. Chamada de a capital do mundo, a cidade esconderia muitas riquezas. Tais riquezas seriam esculturas de ouro, tecnologias avançadas de nossos ancestrais. Mas, pessoal, cabe também até a teoria da invasão alienígena na cidade, devido a tecnologia empregada. Igual a lenda das pirâmides do Egito, dos Maias e de outros povos espalhados pelo mundo. O que vocês acham? Comentem aí. Há teorias que dizem que essa descoberta explicaria o verdadeiro interesse de homens poderosos pela Amazônia. Não é de hoje que o mundo está com os olhos voltados para a nossa floresta. Fazem até campanha contra o desmatamento e queimadas. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Será que os iluminatis estariam atrás das tecnologias e conhecimentos acerca da cidade de Ratanabá? Além, é claro, das riquezas inestimáveis do local? Bom, fato é que a corrida para se achar na cidade já começou. E se encontrarem realmente, nós, simples mortais, não saberemos tão cedo. Pesquisando, encontrei reportagens que dizem que arqueólogos fazem pesquisas na Amazônia há cerca de 30 anos ou mais. E dizem que o boato se espalhou pelas redes sociais, mas de forma exagerada. Segundo eles, existem ou existiram, sim, evidências de sítios arqueológicos de grandes dimensões, estradas e até mesmo aterros construídos há muito tempo atrás. Mas não há milhões de anos, como estão espalhando por aí. Se levarmos em consideração o que conhecemos de história, antes do período Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás, vamos mais longe. Há 350 milhões de anos atrás, não existiam nem dinossauros. A história diz que o ancestral mais antigo do homem viveram aqui há mais ou menos 6 milhões de anos atrás. E se não me falha a memória, a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na África há uns 350 mil anos, mais ou menos. Ou seja, a cidade de Ratanabá seria antiga demais para os estudos históricos. A ciência falha e não é exata. Devemos lembrar que quem sabe de tudo é Deus e que o homem erra. Portanto, é cedo para dizermos se a cidade existiu ou não, pois a mídia pertence aos poderosos, se é que vocês me entendem. E se eles quiserem que ninguém saiba de Ratanabá, eles vão conseguir, pelo menos por enquanto. Fato é que a floresta amazônica é muito grande e nem drone consegue chegar ao seu interior, devido aos perigos para o piloto. E se conseguir, com certeza haverá bases militares que impedirão essa empreitada. Fotos de satélites revelaram algo bem parecido com pirâmides em algum lugar na floresta, algumas com mais de 22 metros. Eu acredito nessa teoria. E vocês? Comentem aí. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!